Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Salve rapaziada Então galera Tá aqui o CG2A e o Diego das Curras Estamos indo ali no evento do Coroas Motoclube do Parque do Povo Oi? Passarinho, passarinho na minha festa agora Foi? Cara Vamos passar na casa do parceiro Dag Race E vamos seguir lá pro evento dos Coroas Lá no Parque do Povo Quando eu joguei a cabeça circulada Se não ia bater Tá mesmo na direção do meu olho É isso aí galera CG2A faz tempo que eu não ando CG2A aí Camisa aí de Rodrigo 90 Jesus te ama Amém Olha aí Amém Vou pegar aqui um folhetozinho aqui E esse faz eu sei o que ninguém mais pode fazer Eu guardar aqui né galera Amém Espero lembrar dele Vamos lá Dag Race Aí o garoto O cara da Mutu Aí Que sua Suzukeira Mil O dia que tava filmando Falta a câmera né meu irmão Ainda nem liguei a bruta Vamos lá O Dag Race Tudo louco a Milzona aí Já tem vídeo no canal aí com a Mil Nada de boa Será que sai um grau de De GSX-1000 hoje Camarar aqui assim né E é no grau aí no retrovisor Não sei se pegou né Espaceira aí A polícia militar aí Você Não sei se pegou né Não sei se pegou né Não sei se pegou né Lá foi mais perto, pegou um caminho aí Lá foi mais perto, pegou um caminho Chegando no evento galera, os coroas motoclube E aí meu amigão, beleza? Valeu mesmo, parceiro O moleque tá mandando um solo da hora ali na guitarra E aí, cadê aí? Tá galera? Tá aí com a turma aí? Só vai desmastar, hein? Só vai desmastar, hein? Bota lá E aí? Tá piscando? Tá gravando, velho Tá piscando e tá gravando, né? Tenta aí Daniel Bez Beleza? Vai aparecer lá no canal, viu? Pronto Valeu Tô aparecendo no canal a galera toda Beleza? Tá já descarregando a câmera, mas aí a moleque apareceu no canal Tá tudo certo Show de bola aí Tira aqui essa chavezinha É isso aí, moleque É isso aí É isso aí Vê lá, só tem vídeo massa Só 20 horas, hein? Já é Tem mais de 100 vídeos aí, moleque Roco aí Roco aí Essa é a bandita, né? A bandita Quem é nessa bicha aí? Quem é nessa... Quem é nessa... Hã? Quem é nessa bandita ali? Rapaz, eu acho que ela é 2008 ou 2009 Eu acho Isso aí, ó E aí, Deque? O que é que você tem a dizer? Diga aí Tá cansado Tá cansado Já foi em Jampa hoje fazer a revisão da monstra Então aí, é nóis Vamo lá Tô, galera, tem site aqui do evento A câmera tá descarregando Mas é isso aí, tamo Se inscreve no canal Deixa o like E ativa o sininho aí Pra receber notificações de vídeo novo, beleza?